O nome na camisa é de jogador famoso, mas o campo é a faixa de pedestre, a torcida, os motoristas que param no sinal vermelho. Todo dia de manhã eu vejo ele por aqui. E ele tem habilidade com a bola? Tem, tem. Muita habilidade, viu? O replay já mostrou a arte de Daniel, que consegue uns trocados exibindo o talento com a bola. E ela não cai nem na hora de trocar de camisa. Até com uma laranja, Daniel dá show. O que pouca gente sabe é que além de local de trabalho, a rua também já foi morada deste jovem, que veio de um circo em Gravatá tentar a vida na capital. E não foram poucas as calçadas do Recife em que ele dormiu ao relento. Passei mais ou menos uns três semanas dormindo aqui. Não deu sem roubar não. Eu dormia aqui. De noite aqui, quando fecha aqui, é bom que aqui também não tem muita pessoa dormindo na noite, não. Eu tinha o quê? Uns cinco pessoas, quatro pessoas dormindo na noite. E aqui dava pra, pelo menos, ter um sono mais tranquilo? É, dava pra ter um sono melhorzinho. E também quando era bom, porque de manhãzinha, cinco horas da manhã, aqui atrás, aqui atrás tem uma casa aí que eles dão comida, a gente tem que dar o nome de cinco horas da manhã. Aí pegava lá a comida lá. Aos poucos, a sorte de Daniel está começando a mudar. A habilidade mostrada por ele com a bola nos pés despertou a atenção de alguém que quis saber um pouco mais sobre a vida do craque das embaixadinhas. O relato de uma vida difícil e solitária comoveu o seu João Luiz. O momento dele me disse que tinha perdido a mãe dele por alcoolismo. Tinha um irmão que vivia nas drogas. O pai vivia com outra família. Aquilo ali tocou muito no meu coração. E o que mais tocou no meu coração foi saber, quando ele me falou que dormia na rua, sem ter um colchão, sem ter um lençol, travesseiro. Dormia praticamente abandonado, foi roubado. E aquilo, como me comoveu muito, né? Sei que é muito pouco, mas o pouco que eu podia fazer, estou fazendo. E com certeza ele vai alcançar todos os objetivos da vida dele. Seu João abrigou o Daniel na sede da Associação de Moradores que ele preside, no bairro da Imbiribeira. Aqui, o artista da bola tem um teto, uma cama, lençóis limpos, até uma televisão para passar o tempo. Um espaço seguro para sonhar com dias melhores. Meu sonho mesmo é divulgar meu trabalho na televisão. É tentar também ir para o Guinnessburgo, que é um sonho meu. Potencial ele tem. E quem diz, não sou eu não, viu? Mas os meninos da comunidade Irmã Dorothy, onde ele já virou ídolo. Eu acho muito legal ele fazer isso. Quando eu crescer, eu vou querer fazer também. O que você acha que é mais difícil aí das coisas que ele está fazendo? O difícil é quando ele colocou a bola na cabeça e a chuteira em cima da bola. O que você achou quando viu? Eu fiquei impressionado. Quem diz também é o campeão mundial de futebol estilo livre, Pedrinho, que o replay convidou para conhecer e fazer uma tabelinha com o Daniel. Ele fez manobras que artistas de ruas normalmente não costumam fazer nas apresentações. Então, daí de primeira impressão ele já me surpreendeu, cara. Os títulos, o jovem de gravatar ainda não possui. Mas já tem uma conquista para comemorar. A ajuda de um anjo da guarda. O que eu posso dizer é que eu agradeço muito. Se um dia eu ir para a televisão e ganhar algum prêmio, eu vou ajudar. Se nunca puder ganhar.